Morales Tapetes Orientais na rota dos Tapetes Orientais. E o Naim? Naim, diretamente do artesão pra você, com fundo azul claro, azul escuro, todas as medidas estão com 50% de desconto. Medida 90 por 60, Morales. Dava 1728 reais, sabe quanto, Paulo? E agora? Só 3 de 288 reais. 3 no cartão Visa, pode ser, não é isso? No cartão Visa, gente. Shopping Jardim Sul. Telefone 3812-0304. Na internet, www.tapesorientais.com.br. Morales.